Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa preparado com tanto carinho para abençoar seu coração. Este é o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas um programa que tem sido apoiado pela graça de Deus por irmãos das mais diferentes denominações evangélicas desta nação. Nós registramos aqui a nossa palavra carinhosa de gratidão a todos. Nós estamos agora no último sábado do Mês da Família e eu quero tratar de um assunto muito importante, o dever dos filhos. E vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está tratando da questão da família. E ele já falou sobre casamento, o papel do marido, o papel da esposa. Agora ele vai lidar com a questão de pais e filhos, filhos e pais. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o dever dos filhos. Nós estamos vivendo um processo de decadência de princípios e valores no Brasil e no mundo. As famílias estão como que desnorteadas. Os filhos tornam-se rebeldes e desobedientes aos pais. E a Bíblia diz que este é um sinal da decadência dos últimos tempos. Certamente este não é o projeto de Deus. A família precisa ser uma instituição saudável, harmônica, segura, feliz. Há muitos filhos que não só desobedecem os pais, mas são ingratos aos pais. Há filhos que até maltratam os pais. Há filhos que até mesmo abandonam os pais na velhice. E eu queria então, à luz desse texto, Efésios 6, de 1 a 3, conversar um pouco com vocês sobre este tão importante assunto. E Paulo começa assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vejam vocês que os pais são autoridade sobre os filhos e autoridade constituída por Deus. Rebelar-se contra os pais é insurgir-se contra o próprio Deus que colocou os pais como autoridade na vida dos filhos. Filho que desobedece pai e mãe, numa linguagem bem popular brasileira, vai quebrar a cabeça na rua. Filho que não se submete a pai e mãe, vai aprender com a força da baioneta. Então, se queremos uma família feliz, os filhos precisam obedecer pai e mãe. Com respeito a todas as áreas da vida. Quer ver uma área tão importante? A questão da vida sentimental. Às vezes os filhos estão namorando, os pais estão dizendo, filho, filha, não é assim. Filho, filha, olha direito. Os sinais todos estão sendo dados que é um namoro turbulento. Existem placas no caminho avisando, cuidado, cuidado, cuidado. Os filhos não querem ouvir. E acabam entrando num relacionamento turbulento, depois numa separação dolorosa, num divórcio amargo, porque não escutou pai e mãe. A minha mãe me dizia sempre, quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, se você quer ter uma vida feliz. Mas veja você, no verso 2 desse texto, avança um pouco mais, dizendo o seguinte, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Bom, honrar é mais do que obedecer. Eu posso obedecer meu pai e minha mãe e não honrar meu pai e minha mãe. Obedecer é porque tem medo das consequências. Obedecer é porque eles são rigorosos demais e eu não quero sair de barta proteção ou da provisão deles. Mas honrar é valorizar. Honrar significa que você vai ser aquele filho, aquela filha que vai trazer prazer aos seus pais. Vai ser o deleite de seus pais. Imagine você um filho que não escuta pai e mãe, que não honra pai e mãe. Os pais falam, eles não prestam atenção. Os pais pedem e eles se rebelam. Os pais choram e eles se tornam insensíveis. Aquele filho que chega em casa de madrugada, a mãe não está dormindo, o pai está acordado. E ele não se aflige com isso, ele não se toca com isso. Agride os pais com palavras, agride os pais com atitudes violentas. Os filhos que fazem isso, eles estão cavando uma cova para os seus próprios pés. Eles estão construindo o caminho cheio de pedras para a sua própria destruição. Então, filho, não só obedeça, honre também. Honre agora quando você é jovem. Amanhã seus pais vão estar velhos, precisando da sua ajuda, da sua presença, do seu cuidado. Honre seus pais, cuide deles. Mas esse texto vai trazer pra nós duas promessas, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E tem duas promessas aqui, é os filhos que obedecem e que honram os seus pais. A primeira promessa está aqui, no versículo 3, para que te vá bem. Ou seja, filhos que obedecem os pais e honram os pais, eles vão ter uma vida bem sucedida. Primeiro, porque eles vão evitar uma série de perigos. Más companhias vão evitar. Vão evitar uma vida desregrada, vão evitar. Vão evitar ali o terreno escorregadinho das drogas, vão evitar. Então, eles vão ser felizes, primeiro, por aquilo que eles vão evitar. A Bíblia diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo, eles vão ser felizes porque, ao obedecerem e honrarem os pais, o próprio Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus vai levar você para frente, vai abrir portas na sua vida emocional, na sua vida estudantil, na sua vida profissional. Em todos os setores da sua vida, você vai ser uma pessoa abençoada, maiormente, especialmente, você vai receber bênçãos espirituais especiais, como fruto da obediência aos pais e como resultado da promessa divina. Mas há uma outra palavra aqui, para os filhos que obedecem e honra aos pais. Está escrito no verso 3 assim, E sejas de longa vida sobre a terra. Então, primeiro é prosperidade, felicidade, bem-aventurança. Segundo é longevidade. Longevidade. Quantos meninos, adolescentes, são ceifados prematuramente porque não escutaram os pais, porque não ouviram os conselhos de seus pais. Mas aqueles que honram e obedecem os pais, Deus mesmo lhes prolonga a vida. Tem vida longa. Não só vida longa, vida feliz, de paz, de alegria, de contentamento, de gratidão, de vida em família. E esta bênção vai fluindo para as outras gerações. É hora de nós semearmos, para que nós também possamos colher. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você semeia, honra, obediência, você colhe bênção e bênção da parte do próprio Deus. A Bíblia diz que se fizeram o bem, você recebe isso de volta do Senhor. O que você faz aos seus pais, vem como recompensa bendita das próprias mãos de Deus. Então, filhos, obedeçam os seus pais, honrem seus pais e vocês receberão a bênção de uma vida bem-sucedida e de uma vida longeva sobre a face da terra. Eu quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço o privilégio de repartir a tua palavra com as pessoas que estão nos assistindo. E eu te peço que tu, pelo teu Espírito, apliques esta palavra ao coração de cada um deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859 com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bom recebê-lo mais uma vez. Pastor Hernandes, mais um tempo abençoador, direcionador, né? Sempre mensagens vindas à mente e o coração, nos trazendo um pouco de sensibilidade para compreender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Assim tem sido o programa Verdade e Vida, programa oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você tem sido abençoado pelas mensagens desse programa, procure uma Igreja Presbiteriana na sua cidade, no seu bairro, perto de você. Se você não encontrar nenhuma Igreja Presbiteriana, procure uma Igreja Evangélica genuinamente bíblica para que você possa ouvir a cada dia a mensagem do Evangelho e da Graça de Cristo Jesus. E se você quer conhecer um pouco mais daquilo que nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, cremos e estamos fazendo, nos conheça também por meio das nossas mídias sociais. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, curtir a nossa página no Facebook ou até mesmo acessar o nosso site. que por meio daquilo que nós temos feito, você possa perceber também o cuidado de Deus para com a sua vida, trazendo direção por meio da palavra. Afinal de contas... Caio Caio Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Se lembram de multiplicar Derramada sobre os filhos seus E só alguns Se lembram De agradecer Pois só Alguns Assim conseguem Compreender Amém.